Olá, eu sou a Elisângela do Sesc Joinville e este é o Página Sonora, o podcast de literatura catarinense da Rede de Bibliotecas de Sesc Santa Catarina. Hoje vou ler um poema de Bernadette Chates Costa, presente na antologia Janela das Letras, lançado em 2018 pela editora Associação das Letras. Excipientes. Enlouqueceu num desvaneio psicótico. Incomum, descomum, desvairado. Tomou as mãos à caixa do medicamento. Em raro gesto, dispensou as pílulas. Pôs-se com cautela a caçar palavras. Risco dantesco de omnilação. No granado das letras, não encontrou o remédio para o físico, mas o alento para a alma poeta. Teremos a impersensibilidade, o papel tremia na palma cutânea. Que forma a mágica? Uma bomba para a aura afro-venil? Essa diária dieta poética, droga que alucina, produz vertigem, tudo em dose solúvel, sem precedentes, pela intolerância sistêmica alfabética. Fora dos parâmetros literários, as palavras eram inibidoras de qualquer dor. O terço da bula, uma despecia ulcerosa, um alívio ao diante agregador. O efeito do pico anusérgico foi degustado, em dose homeopática, nos sabores não-narcóticos, de anis, damasco e menta, de tongos, paraxítonas, proparoxítonas e aliterações. Causam dipropia aguda pelo tamanho da fonte e cócegas papilares não controladas. A superdose de frutose artificial, com risco grave de hiatese, ocasiona náuseas no mercado editorial. Esquecida a depressão e a desorientação, começa a expor, pular febril, ativa efeito cardioprotetor, reação clínica linguística, extrapolação original e adocicada. Então, faz o usaral de cada palavra, síndrome dos boletas moderados, em tempo de guardar o eu, busca de algo, na elevação do ser. Bernadette Chates Costa, escritora e editora, nascida em Plumenau, publicou os livros Sonhar, Escrever e Viver, A Dança que Encanta a Criança, Giraçóis nos Sapatos, Vácuo Quântico e Manuscritos Coletivo 1 e 2, além de figurar por diversas antologias e ser reconhecida em concursos e prêmios literários. Trabalhou por 20 anos na Escola do Teatro Bolshoi do Brasil e hoje compõe o Conselho Fiscal da Entidade. Me vim, Joinville, desde o ano de 2000. Esse foi mais um episódio do Página Sonora, um dos projetos de formação de leitores e difusão da literatura catarinense da rede biblioteca Sesc Santa Catarina. Ouça e siga pelas plataformas de podcast e também curta pelo YouTube. Conheça mais a nossa cena literária. Até mais!